Meu nome é Juliano Auge e sou aqui no canal Juliano Auge para trazer vídeos novos todos os dias E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu vou fixar essas portas Os acabamentos, é rústico, está valendo O importante é que fique funcional e além do ficar bonito Então eu estou pensando já fixar essas portas no lugar já logo Porque eu já quero poder voltar a usar essa Kombi E eu já vou usar ela mesmo antes de terminar 100% Tem coisas que eu vou demorar um mês para fazer, um pouco mais Mas nada impede de ir usando a estrutura, para ir testando alguns detalhes Enquanto a gente vai usando a estrutura, a gente sabe o que tem que alterar mais ou não Já guardar as coisas dentro do armário, já ir usando, sabe? Porque nos dias que eu for concluindo o projeto, eu posso fazer uma etapa de cada vez Por exemplo, vai ter um dia que eu já coloquei fórmica aqui nessa parte da frente Já coloquei fórmica nesse balcão Só para colocar fórmica nessas duas partes aqui eu demorei quase uma semana Porque tem que fazer os recortes, tem que fazer com muito devagar, com muito cuidado Agora tem essa outra parte aqui, eu tenho o material que vai sobrar, fórmica vai dar para tudo Vou reaproveitando os materiais que tem aí, para não gastar dinheiro com materiais novos para não sobrar materiais Que nem, por exemplo, o chão O chão eu tenho, eu acabei comprando um rolo de 2 metros e meio quadrado O restante da metragem que vai sobrar, eu vou colar no chão daquela Kombi Ali é a Kombi-Auge Que é essa Kombi aqui, eu tenho essa Kombi que ela é para locação de eventos E essa daqui que é a Kombi-Sol, que é a casa Eu já moro nessa Kombi-Sol, já tem um ano e dois meses até atualmente Um ano e três meses já A melhor ideia que eu tenho é colar silver tape nos negocinhos, você vai entender já Só agora que eu estou dando os acabamentos necessários Aproveita esse tempo que tem Porque eu estou intercalando de fazer aos poucos Eu trabalho com filmagens de eventos, Kombi para festas Atualmente eu trabalho fazendo ensaios fotográficos toda semana Três a quatro ensaios fotográficos por semana Então quer dizer, vai ter dias que eu não tenho muito o que mostrar aqui o conteúdo Aí eu vou mostrar da rotina Não dá para pegar a sequência de fazer a Kombi e falar assim Essa semana é só para mexer a Kombi Não, porque tem que ganhar dinheiro, parar um dia para trabalhar fora Depois volta e continua, é tipo isso Parece bis, mas não é bis É esse negócio que é um calço que eu vou colocar para segurar a manivela Trinco, o trinquinho, para segurar o trinco na posição, na altura certa Trancar a porta Eu gostei desse cenário aqui no banheiro, começar a gravar vídeo dentro do banheiro Eu já falei para você, gravar vídeo dentro do banheiro Então, eu já não vejo a hora de usar essa cozinha Já está quase pronta O que está faltando aqui para eu começar a já usar a estrutura É colocar as portas nos armários e guardar as coisas dentro Está tudo aqui, já estão prontas Eu não sou profissional nessa área de fazer móvel de Kombi De fazer revestimento, fibra de vidro, um teto de abrir Você acompanhar esse canal desde o episódio 1 Você vai ver toda a sequência daquilo que eu mostro do que eu estou fazendo Cara, eu procurei para todos os cantos Tem tanto armário nessa Kombi Que deu trabalho para achar a porta Que vai aqui Dá uma olhada ali, tá? E aí eu fiquei pensando Ah, mas será que eu não fiz a porta? Que eu não estava conseguindo encontrar mesmo Eu estava perdido Tem um monte de armário nessa Kombi Um armário Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Mais um ali, ó Dezoito Aqui atrás tem mais Dezenove Vinte Já são vinte repartições Quanto armário nisso? Ah, eu não contei essa aqui, ó Vinte e um Por isso que a gente tem que estar sempre organizado Senão a gente não encontra as coisas E cada compartição Ela tem que ser específica para alguma coisa Esse bis vai aqui Você viu que bacana? Nem parece que aquele trinco ali É isolado com o seu steak Ficou muito bom, ó Nem parece com essas fitas Não é um acabamento assim Nossa, aquilo é igual Mas tá valendo É funcional Dá para trancar a porta O importante é isso Aqui eu vou inventando na hora Eu coloquei a dobradiça de um jeito aqui Mas não deu certo E virar o lado da dobradiça Para ver se dá certo de outro jeito Então tá aqui A porta já está funcionando Só vou colocar o trinco Tá melhor do que antes O pessoal vai falar Juliano, ficou muito amador Eu amo o que eu faço Para mim ficou perfeito Ficou ótimo Tá melhor do que nada E já é um bom o resultado Tá, muito bom Mesmo que você não conseguir fazer um serviço assim 100% O que você conseguir fazer já é bom demais Primeira vez que eu aplico o form Que eu já consigo tirar um resultado bacana Um quadradinho de madeira com silver tape E deu tudo certo Já quebra o galho Já esse resultado Usar já Conforme o dia a dia Eu vou utilizando aqui essas portinhas Conforme a necessidade Atualizando Para não gastar dinheiro Por isso que eu resolvi colocar esses mesmos trincos Que eu estava usando antes No episódio 94 e 96 Eu mostro como que eu apliquei essa fórmica aqui nas paredes Ainda tenho mais paredes para fazer Que é aquela lá de trás do guarda-roupa Aqui é o guarda-roupa Mas eu vou deixar para outra hora Hoje o próximo vídeo Revesti o chão da Kombi No próximo episódio E também vou mostrar como que eu vou fazer todas as ligações aqui De modo mais simples possível Da hidráulica e da elétrica Formato simples Quebra galho Mas que resolve o problema E que funciona do mesmo jeito E fica perfeito Gratidão por você ter assistido até o final E você não sabe quando você está me ajudando Com seus comentários e seu like Tamo junto nessa Nessa jornada da Kombi Home Casinha E é nóis Até a próxima Falou Falou